Música O pastor que vai ao encontro do seu rebanho, assim a Arquidiocese de Teresina, através do Conselho Missionário de Ocesano, o Comidi, programa-se para realizar em 2016, quatro visitas pastorais missionárias de Dom Jacinto. A segunda paróquia a receber a visita foi a paróquia de São Félix de Cantalice, na cidade de São Félix, a 157 quilômetros de Teresina. O principal objetivo da visita pastoral é estar mais próximo. Uma coisa é você vir para uma celebração, para uma festa, para um encontro de formação e voltar. Outra coisa é você ficar três dias e meio, quatro dias com a comunidade, conviver com o padre, ter esse convívio mais fraterno com o padre da paróquia, conhecer melhor os leigos que trabalham nos diversos segmentos pastorais e sentir como é que a vida católica se desenrola no dia a dia da vida paroquial. Um momento de alegria e união da paróquia, que compreende as cidades de Prata do Piauí, São Félix e São Miguel da Baixa Grande. O nosso sentimento é de alegria e felicidade, porque sempre é bom a gente estar unido ao pastor, então o Dom Jacinto, na nossa paróquia, é motivo de alegria, porque ele vem trazer um pouco de Deus para nós, ele vem nos ajudar a ser verdadeiros cristãos, com seu testemunho, com a sua palavra, com seu incentivo. O bispo, como sucessor dos apóstolos, tem essa missão de confirmar na fé, e é o sinal e instrumento da unidade visível, porque quem dá unidade é o Espírito Santo, mas ele nos escolhe como instrumentos visíveis para poder promover essa unidade. Então a paróquia sabe mesmo, a grande distância de Teresina, quase 160 quilômetros, sabe que nós não estamos isolados, nós estamos em comunhão. Dentro da programação, Dom Jacinto Brito dedicou parte do seu tempo para visitar aqueles paroquianos que se encontram aduentados, mas que não perdem a fé e a alegria de viver. Além disso, o bispo foi também ao encontro dos estudantes. Os mais pequenos, na escola de ensino infantil Maria José, fizeram uma recepção calorosa e especial, com cânticos, cartazes e sorrisos encantadores. Dom Jacinto se alegrou com o que viu e ouviu. A escola José de Anchieta também recebeu o seu pastor, que reforçou para os adolescentes lá presentes a importância de multiplicarem os talentos ofertados por Deus. A visita pastoral missionária é uma oportunidade ainda para os paroquianos e missionários irem de casa em casa ao encontro dos irmãos em Cristo. Com estas visitas, muitos têm a certeza da presença de Cristo em sua vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vosso reino. Dona Terezinha Soares recebeu as missionárias em um dia muito especial para ela, quando a mesma celebra 14 anos que fez uma cirurgia de tratamento do câncer e foi curada. Coincidiu de ser uma data muito importante para mim, que eu tive um problema de CA e me recuperei. Fui a cirurgia, hoje está fazendo 14 anos e graças a Deus estou bem, curada mesmo. E só tenho a agradecer a Deus e essas missionárias que hoje me fizeram essa visita. Guiado pela mão com Jesus eu vou Sigo como ovelha que encontrou o pastor Guiado pela mão com Jesus eu vou Aonde ele vai Guiado pela mão com Jesus eu vou Sigo como ovelha que encontrou o pastor Guiado pela mão com Jesus eu vou Aonde ele vai Guiado pela mão com Jesus eu vou Sigo como ovelha que encontrou o pastor Guiado pela mão com Jesus eu vou Sigo como ovelha que encontrou o pastor Sigo como ovelha que encontrou o pastor Sigo como ovelha que encontrou o pastor Guiado pela mão com Jesus eu vou Sigo como ovelha que encontrou o pastor Guiado pela mão com Jesus eu vou